Um homem que estava com o carro carregado com drogas se envolveu num acidente de trânsito durante uma perseguição policial em Cascavel. Quem traz os detalhes pra gente é Ellen Santos. Oi Ellen, boa tarde. Olá Ivan, uma ótima tarde pra você e a todos. Exatamente uma situação de perseguição policial que terminou com um homem gravemente ferido na manhã de hoje na BR-467 aqui em Cascavel. Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe do setor de inteligência recebeu a informação de que o homem estava transportando drogas na rodovia. As equipes rapidamente, com o apoio da equipe do Batalhão de Fronteiras, foi até o local e localizou esse veículo. Eles deram voz de parada ao motorista, mas ele não acatou, fugiu em alta velocidade pela rodovia, acessou a contramão e acabou perdendo o controle do veículo e bateu contra um caminhão. O veículo ficou completamente destruído, rapidamente as equipes da Polícia Militar acionaram o SEAT pra atender esse motorista. Ele foi algemado e atendido ali no local e encaminhado ao hospital sob escolta policial e dentro do veículo realmente veio a surpresa para os policiais. Esse carro estava carregado com maconha, foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil aqui de Cascavel. E o homem, como eu disse, ele foi atendido, encaminhado ao hospital sob escolta policial e assim que receber alta, deve ser detido e levado à Delegacia de Polícia Civil aqui de Cascavel. Ivan? 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 Ivan?